Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal no NBR Notícias. Marcela Temer participou de um encontro para discutir experiências na área social com embaixatrizes de diversos países e representantes do governo do Brasil e da Organização das Nações Unidas, a ONU. A primeira-dama apresentou o programa Criança Feliz, que acompanha crianças de até 6 anos inscritas no Bolsa Família e no benefício de prestação continuada, o BPC. O encontro reuniu representantes de cerca de 20 países, além da Organização das Nações Unidas, União Europeia e do governo brasileiro. A primeira-dama, Marcela Temer, recebeu os convidados, a maioria embaixatrizes, no Palácio da Alvorada. No café da manhã, eles conversaram sobre experiências na área social. Marcela destacou a importância do trabalho conjunto. O Brasil é um país de grandes dimensões, de enormes riquezas. Mas é também um país ainda cheio de carências. Superar essas carências demanda o engajamento de todos. Cada um deve fazer a sua parte. Marcela Temer falou sobre a iniciativa do governo federal, lançada em outubro do ano passado. O objetivo do Criança Feliz é ampliar a rede de atenção e cuidado integral na primeira infância. Por meio dele, as crianças com até 3 anos de idade e as gestantes que fazem parte do programa Bolsa Família vão receber em casa atendimento de equipes de saúde e assistência social que orientam sobre a importância do desenvolvimento saudável nesta etapa da infância. Essa é a fase mais importante da vida. É o momento que vai definir o adulto de amanhã. O Criança Feliz conta com profissionais capacitados que prestam assistência às famílias em situação mais vulnerável. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário lembrou que o Criança Feliz é baseado em experiências internacionais e destacou o caráter transformador dessa iniciativa. Uma criança bem cuidada no início da vida, ela tem condições de ser uma criança com maior aprendizagem na escola e com maior renda que seus pais e a médio prazo ajudar a sua família, inclusive a sair da pobreza. O programa já está em fase de implementação nos municípios, 2.547 municípios aderiram. Já capacitamos os multiplicadores, são a média de 5 por estado, já estamos na fase de capacitação dos municípios e esse mês começam as visitas domiciliares. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nick Fabiansic, e a presidente do Grupo dos Cônjuges de Chefes de Missão e Embaixatriz do Gabão, Julie Pascal e Mudut Bell, também apresentaram experiências internacionais na área social. O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, reafirmou os esforços do Brasil no combate à pobreza e citou como exemplo o aumento de 13% nos benefícios do Bolsa Família. O atual governo tem, de fato, tornado o programa Bolsa Família mais eficiente, com o controle dos gastos públicos a quem, de fato, é pobre. Inclusive, houve um aumento de quase 13% do valor da Bolsa Família e uma maior extensão do programa. O pobre não é necessariamente só o lado monetário que tem que ser visto, e esse governo está dando essa atenção. Está aberta a temporada de preparação para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017. As inscrições começaram nesta segunda-feira e, até o início da tarde de hoje, mais de um milhão de pessoas já tinham efetuado a inscrição. Para muitos, o Enem é considerado a principal porta de entrada no ensino superior. O estudante Vitor Hugo Lamunier tem 16 anos e está no terceiro ano do ensino médio e vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem pela primeira vez. O foco dele é o curso de Medicina. Venho estudando diariamente, tenho uma boa expectativa, ser uma oportunidade, de certa forma, única, porque o Enem me dá várias possibilidades, um leque de possibilidades de eu fazer em qualquer federal do Brasil e até mesmo os benefícios que o governo me traz de eu estar fazendo o Ciência Sem Fronteiras, algo do tipo. Luísa também disputa uma vaga no curso de Medicina e vai fazer o Exame pela segunda vez. Apesar da pressão, ela acredita que terá um bom resultado. É um pouco preocupante saber que seu futuro está nas suas mãos, mas estou focada e vamos lá. Por meio do Enem, o estudante pode fazer parte de programas do Ministério da Educação, como Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares. O Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que dá acesso aos cursos superiores em universidades federais e cursos técnicos em institutos federais e o Ciências Sem Fronteiras, que distribui bolsas de estudo no exterior para alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Neste ano, alunos que precisarem poderão ter atendimento especial para fazer as provas do Enem. Os candidatos com alguma deficiência auditiva vão contar com vídeos e tradutores especializados na língua brasileira de sinais libras para orientação durante a prova. E os candidatos com deficiências na visão, dislexia e déficit de atenção vão poder solicitar mais tempo para a realização da prova. Um outro atendimento específico que eu tenho é para a gestante. A gestante pode pedir salas de fácil acesso. A lactante também não tem que comprovar nada, mas ela poderá levar o acompanhante com a criança. Fica numa sala e aí eu tenho que disponibilizar um fiscal para ficar acompanhando na sala essa pessoa. Agora uma boa notícia para o consumidor. Caíram pela metade os juros do rotativo, aquele pagamento mínimo do cartão de crédito. A queda foi verificada um mês após as mudanças nas regras do rotativo anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional. Em março, as taxas eram de 456,6% ao ano e baixaram para 233,9% ao ano em abril. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Pela norma anterior, o consumidor podia ficar indefinidamente no rotativo do cartão de crédito, pagando apenas o mínimo a cada fatura. A prática resultava no acúmulo da dívida com os juros mensais e aumentava a inadimplência. Com a alteração das regras em março, o consumidor passou a ter um limite para ficar no rotativo do cartão, que agora é de 30 dias. Passado esse prazo, a fatura deve ser paga à vista ou parcelada em até 24 vezes. Nós ficamos por aqui, outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri